E um desfile de máquinas agrícolas marcou a abertura da festa do Colônia e do motorista em Lontras. O evento, que está na edição de número 52, vai até domingo com uma série de atrações. Para começar bem o dia, um café colonial irresistível, cheio de delícias, pão de milho, linguiças, geleias, cucas e muito mais, para o povo saborear à vontade. O café está muito especial, bem preparado, o capricho está excelente, está bem arregado e o pessoal aproveitar mesmo, merece. É, valeu a pena acordar cedinho para aproveitar essa mesa farta, como fizeram o seu José Lino, de 81 anos, e o bisneto, que vieram de microtrator, da localidade de Ribeirão Cotia. Ah, está muito bom, não dá para passar fome, passar fome quem quer. Está muito bom, eu gostei bastante do café. Que horas que a gente acordou? Mais quatro, cinco horas. Cinco horas. Cinco horas. Acordou cedinho e veio para cá, valeu a pena? Sim. Depois do café, teve Tratoraço, que saiu do centro em direção ao pavilhão de eventos no Riachuelo, sede da festa. Aqui, mais máquinas agrícolas se juntaram para mostrar ao público no desfile toda a força da atividade rural no município. As associações de agricultores capricharam na decoração dos carros alegóricos. A turma de alto subida e alto atafona mostrou o passo a passo da produção de fumo. Às vezes a gente pensa que é fácil o fumo, mas não sabe o dia a dia, quanto demora. Desde o plantio da semente, que demora de dois meses a dois meses e meio. Aí você planta, ele leva mais uns três meses para colher. Aí você vai para a estufa, tem que levar sete dias para secar o fumo também, é dia e noite. Neste outro microtrator, a importância das abelhas para a natureza. Os grupos de agricultores trouxeram ainda os brinquedos de antigamente, as ferramentas rústicas. Aqui o resultado de uma colheita para mostrar a diversidade do agro em Lontras. A produção de melado e cachaça também foi destaque. Aqui temos um exemplar, que era moído a cana, por exemplo, com bois ainda, né? E hoje em dia já é moído com maquinário, né? Então é isso que nós vamos mostrar. Vamos mostrar todo o processo rústico de antigamente. Como era feito antigamente e nos dias de hoje também, né? Esse grupo aqui da comunidade de Ribeirão do Salto representou um casamento à moda antiga, com muita música, animação, comida típica. A noiva está chegando aí. Aqui o gaiteiro, animado, bebida também, não pode faltar. A vizinhança vinha toda, as famílias vinham todas para organizar. Um mês antes já era começado a organizar esse casamento. Para quê? Para ter o abate do gado, né? Do porco, dos frangos, que eram todos recheados. Era feito a linguiça, o torresmo, a murcilha e era tudo servido no café da manhã, no almoço, na janta, para a noite. Então aconteceu o casamento. Não podia faltar uma boa cachaça, licor e vinho. Quem saiu de casa para acompanhar o desfile gostou do que viu nesta 52ª Festa do Colono e do Motorista, evento já tradicional no município. É um dia especial para os agricultores, que apresentar o seu trabalho, as dificuldades que a gente passa. Valeu a pena sair de casa cedo? Valeu a pena passar frio para assistir ali. Eu acho muito bonito, todos os anos eu venho, porque eu aprecio muito isso. Eu gosto muito da criatividade dos colonos. Fui sempre colona, hoje não sou mais, sempre trabalhei na roça, né? Mas eu dou muito valor a isso. As pessoas que moram na cidade não sabem a vida do agricultor, né? Com tanto trabalho, com tanto sacrifício, para chegar no supermercado e nas feiras para nós comprar lá e sustentar nós na cidade. 52 anos de festa do colono e a gente fica feliz quando vê o agricultor, que ele vem fazer parte da nossa festa. Então eu quero agradecer por eles virem para assistir já, virem para assistir o maquinário, né? Nossa festa. Todos os agricultores estão juntos ajudando a decidir e o sucesso da festa hoje é por causa deles, né? A gente a campo ali, conversando com eles, incentivando os que viessem no tratoraço, que mostrassem para o público nosso da cidade realmente a força que Lontras ainda tem na agricultura, né? Olha, prestigiando Lontras, prestigiando o nosso agricultor, que é o seu dia, o cabeleiro, o nosso motorista. Um bairro, duas classes que nós temos que aplaudir, prestigiar e que nós precisamos dele todos os dias. Enquanto os carros alegóricos se apresentavam, na cozinha o pessoal estava empenhado no preparo da feijoada, que será servida gratuitamente nesta quinta-feira. A festa terá uma série de atrações até domingo. Show nacional com César e Paulinho, né? E a tarde e depois também banda elite. Amanhã à noite, 22 horas, Adson e Alana, e de dia e loucurada. Jogo das Estrelas, a partir das 10 horas da manhã, com seis ex-profissionais, vai dar um Flamengo e Vasco aí, e também quatro ator. A tarde, no dia 27, teremos um café aos idosos, né? Com uma banda também. E no dia 28, é voltado mais ao motorista. Festa de São Pedro, São Paulo e São Cristóvão. A partir das 8 horas da manhã, inicia o seu desfile, ao lado da Robbele, no seu site, na Praça Aonde, seguindo para o Centro de Eventos, onde aqui será dada a bênção aos motoristas. Em seguida, é um delicioso filé aí, comercializado pela Igreja Católica. Estamos aqui, uma grande festa, aguardando vocês todos.